E aí, gente, tudo bem, beleza? Então, hoje estamos aqui em um vídeo de Minecraft Pocket Edition, galera. Só que dessa vez não é... Ô, porco, você tá indo embora, mano? Eu tô tentando chegar... Aê, bonita, ó, bonita. Ó, gostoso aqui, gostosinho, né? Volta aqui, fiela, mãe. Mas a gente tá aqui em um vídeo meio diferente, galera, de Pocket Edition. Ô, essa cabeça aí rolando. É um vídeo meio diferente pra mostrar o tipo de sprint no Minecraft. E um sprint diferente, diferentão, né, da vida, que tem aqui no Minecraft, que eu fui percebendo na minha série de Pocket Edition, né, de Survive. Pra quem não sabe, eu tenho uma série de Pocket Edition. Tá aí na descrição do vídeo. Todas as minhas séries, principalmente a de Pocket Edition, Survive, ok? Que eu descobri que tem um sprint diferente no Minecraft do que a do Minecraft PC. Então, imagina... Tem uma galinha muito pequenininha aqui. Meu Deus, que coisa gostosa, mano. Olha isso aqui, velho. Coisinha linda. Coisinha gostosa. Ué, a gente não pode bater nela enquanto tá no F5, mano. Como assim? Que absurdo é isso aqui? Ah, tá. Ok. Então a gente vai mostrar aqui pra vocês. Bom, primeiramente, vocês já devem perceber, né, quais deles é o sprint. Mas um dos sprints... Eu falo sprint, não do apertar duas vezes o W e andar, né? No caso, eu tô usando o emulador, né, no PC de Minecraft Pocket Edition, mas vocês podem... Tem mais um pequenininho ali, velho. Mas você... Ai, tá com errado. Que engraçado. Ok. Mas vocês podem usar o Minecraft Pocket Edition de celular normalmente, ok? Um dos sprints normais que tem é o do gelo, né? Que se tu andar e pular, você pula bem mais rápido e anda mais rápido, né? Não anda tão rápido assim, mas se tu pular, ele anda e pula bem mais rápido do que pulando e andando no seu Minecraft. Olha só, vocês podem ver aqui que demora mais do que eu estar usando desse tipo aqui, olha só. Vai bem mais rápido. Então, um desses daqui, ó. Um desses sprints, galera, está errado. Quais deles você acha que é o certo? O primeiro, o segundo ou o terceiro está errado, galera? Qual vocês falam? Pausa o vídeo e comente aí. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, ok? Então, eu vou mostrar aqui o primeiro, que é do meio, né? Que vocês acham que vai ter o sprint maior, né? Por causa do gelo. Mas não. É o sprint normal, como se fosse de uma escada normal. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, vocês vão ouvir o barulho do espaço. Mas vocês vão pular aqui, ó. Onde que está a minha flechinha aqui apontando? Aqui embaixo tem um negocinho pra pular no seu Minecraft Pocket Edition, né, galera? Então, quando você estiver correndo, né? Com os dois da... Olha só, vocês podem andar assim, normal. Que ele já vai correr bem mais rápido do que o normal do Minecraft PC, né, galera? Vocês já perceberam isso várias, várias vezes no meu vídeo. Então, correndo bem rápido aqui, galera. Olha só, mano. Mano, é bizarro. E agora, o pior ainda, fica bem bizarro ainda, é quando você aperta duas vezes pra frente e fica pulando, mano. Isso daqui vai bem mais rápido e bem mais bizarro, velho. Eu não sei se vai mais rápido do que o andando, né? Porque agora eu percebi aqui que não foi tão rápido, não, mano. Mas olha isso, mano. É tipo, imensamente mais rápido, né, galera? Bom, eu vou mostrar aqui agora o segundo, né, pra vocês. Que vocês provavelmente acharam que ia ser mais rápido, mas não. É a mesma velocidade, galera. Olha isso. É a mesma velocidade do que aqui do outro, né? Vou mostrar aqui pra vocês de novo, né, a mesma velocidade. Olha só. Viram? É a mesma velocidade do que esse daqui, né, galera? Não tem nenhuma diferença só por causa dos blocos, né? Olha só. Então, se você pular, mano, vai bem mais rápido. Mano, é bizarro. É tipo um jeito pra você subir nos lugares ou andar mais rápido nos lugares, né? É bem mais rápido subir aqui do que andar até aqui, galera. Vocês podem perceber, vocês podem fazer o tiratema aí no mundo de vocês. Mas dessa vez aqui, eu tentei fazer um jeito com que a gente andasse em linha reta, só que um pouco mais rápido. Só que esse daqui, vocês perceberam que já é o errado, né, galera? Olha só. Ele não vai mais rápido do que o normal, infelizmente. Mas seria muito legal se fosse, né, gente? Seria bacana, mano. Eu gostei desse estilo e eu espero que o pessoal do Minecraft Pocket Edition não tirem esse sprint que tem aqui no Minecraft, né, de Pocket Edition. Porque é muito bom, cara. É muito bom. Porque você que faz aquelas... Aquelas escavações pra baixo, né, que nem eu na minha série de Pocket Edition, é muito útil, né? Pra quando você quer subir, galera, e sobe bem mais rápido do que o normal. É muito bacana. E eu espero que vocês tenham gostado, aprendido comigo aqui. E eu espero que vocês apoiem o vídeo também, deixando seu like e um comentário. E é isso. E se você quer mais vídeo como esse, trazendo coisas diferentes no Minecraft Pocket Edition, que talvez você não saiba, deixa o seu like, vamos bater o recorde nesse vídeo, deixa o seu like e um comentário. Se você viu o vídeo até agora, comete a hashtag escada aí nos comentários, ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. E fui!